Eu sou o portavão de vocês. Se vocês dissessem a coisa, eu digo, ah, com a greve, todos nós trabalhávamos. Eu vou sair daqui lamentando, mas tem que aceitar, entendeu? No meu coração, como pai de família, que sou como impugnante, que sou como vocês, nós todos unidos, só voltávamos a trabalhar quando estivéssemos com todo o nosso salário do povo. Acerto. Então isso é muito importante.